Quais são os papéis, então? Ela cuida da parte administrativa e tu, da venda do projeto? Cuidava da venda do projeto até pouco tempo, mas a gente fazia isso muito em conjunto, embora inicialmente tenha sido eu. Eu trabalho com curadoria de conteúdo e gestão de marca, controle de alguns fornecedores, controle de outros é com a Karina. Muita coisa a gente faz juntas, novos negócios, estratégia, mas a gente faz muita coisa juntas, assim, na verdade. Mas algumas coisas acabam sendo mais para mim, a parte de curadoria de conteúdo e estratégia com gestão de marca, a parte de produção de eventos e administração com a Karina, mas a gente conversa muito e estamos planejando conversar ainda mais para alinhar melhor ainda para o futuro. A Karina continua promovendo eventos? Sim, continua. Ou seja, tu tens dois focos de renda, promoção de eventos e o jogo de damas. Hoje eu dedico a maior parte do meu tempo ao jogo de damas, mas eu ainda promovo eventos fora do jogo de damas também. E tu, quem te mantém é o jogo de damas? Sim. Como é que o jogo de damas faz dinheiro? Hoje, através de patrocínios e venda de ingressos, a gente tem número X de eventos por ano, a gente paga os custos do evento e o que sobra a gente mantém a empresa, enfim, ao longo dos 12 meses. A gente tem mais meses do que eventos, então a gente tem fornecedores, outras pessoas para manter. A Karina diz que vocês já estão espalhando, né? Já estão pelo Brasil. É o primeiro jogo de damas que existe no Brasil? O jogo de damas, sim. É a primeira coisa parecida, equivalente? No Brasil, não. Já tem coisa parecida. Existe a BPW, que é uma associação de mulheres, a Business Professional Women, é uma associação internacional, mas elas não promovem eventos assim, elas promovem eventos para as associadas, elas não promovem eventos nesse formato. Acho que no nosso formato, com alcance nacional, com certeza somos as primeiras. É, mas que eu saiba, não tem outro. E são em quantas capitais? Ano passado a gente foi a cinco capitais, incluindo Porto Alegre, esse ano a gente está com o projeto dia 7, mas a gente está recebendo propostas, amanhã a gente tem reunião, as pessoas querem que a gente leve para outros estados. 7 inicialmente, mas tem aí pelo menos mais 3 cidades para fazer. Eu sei que vocês são representantes aqui no Brasil de uma organização americana. Eu quero que vocês me falem um pouco sobre isso no próximo segmento, tá certo? Com certeza. Tá bom. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com Debbie Xavier e com Karina Limeira, as sócias do Jogo de Damas. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br. Ou então nos procurem lá no Facebook, Primeira Pessoa. Debbie, como é que é essa ligação com uma organização do tipo americana? O Jogo de Damas já existia fazia um ano. Eu sempre acompanho muito tendências que acontecem fora do Brasil, especialmente Estados Unidos e Europa, que é onde as coisas tendem a acontecer primeiro, especialmente em termos de inovação, tecnologia, empreendedorismo. Eu tenho um background na área de tecnologia, então eu já acompanhava algumas mulheres que atuavam no setor. Uma delas era, obviamente, a Sheryl Sandberg, que trabalhou no Google e depois foi para o Facebook. Ela é chefe de operações do Facebook. Ela praticamente faz o que a Karina faz no Jogo de Damas, o equivalente é o que ela faz no Facebook. E o jogo já tinha um ano, quando comecei a ler, que ela ia lançar um livro voltado para mulheres no mercado de trabalho, para o desenvolvimento profissional feminino. E junto com esse livro ela ia lançar uma ONG. O lançamento foi em 1º de abril de 2013. E logo depois do lançamento, que foi também logo depois do nosso evento, eu fui para os Estados Unidos. E estava em Nova York. E nesse meio tempo a gente se candidatou para uma parceria com a ONG, uma ONG. E quando eu lembro que eu desembarquei em São Paulo, eu recebi o e-mail que tinha sido aprovada a nossa candidatura a ser parceiros deles. E daí somos, orgulhosamente, primeiro parceiros brasileiros dela. Um dos primeiros parceiros, inclusive, internacionais. Tanto que ano passado a Sheryl lançou um evento para parceiros, um evento super exclusivo em Nova York. E a gente foi convidada. Eu já estava nos Estados Unidos por conta de um outro projeto no Vale do Silício. E fui a Nova York, conheci a Sheryl e uma série de outras mulheres que lideram iniciativas voltadas para a mulher e voltadas para empreendedorismo e carreira no mercado de trabalho como um todo. A gente sente, na verdade, muito orgulho com esse reconhecimento. A gente tem noção da credibilidade que isso dá ao nosso projeto, que também é uma coisa que nos diferencia bastante hoje no mercado como um todo. E para nós é muito bom. A gente fica sabendo das estratégias e iniciativas que estão acontecendo antes. Faz umas duas semanas, eu acho, a Sheryl e o Lenin lançaram uma campanha que é o Ban Bossy, que é para banir o uso da palavra mandona quando tu vai falar com meninas. E a gente sabia disso antes de ser divulgado nas mídias. A gente sabia estratégias e o porquê disso. A gente consegue estar bastante alinhada. Por que? O que essa palavra significa? Na verdade, isso vem de uma característica da mulher no mercado de trabalho. A mulher, quando ela assume atitudes que são normalmente enxergadas como masculinas, ela é acusada de mandona. E é só acusado ou ela é mandona? Eu acho que ela é acusada, porque se o homem tiver essa mesma atitude, ele tem grandes características de líder, por exemplo, ele é um grande líder. Então, a Sheryl disse que, na verdade, a gente tem um problema de, desde pequeno, quando a menina tem um comportamento parecido com o menino, a Sheryl, obviamente, é embasada por uma série de pesquisas de psicologia infantil. Quando a gente fala para uma menina que ela é bossa, no caso, que ela é mandona, a gente já está coibindo a possibilidade dela de desenvolver características de líder. Então, aí existe essa campanha, é da Sheryl junto com as escoteiras dos Estados Unidos. Desculpe, eu vou ser indiscreta. Você acha que eu estava por conta de outro projeto no Vale do Silício, qual é o outro projeto? É um projeto que também foi vinculado com o Jogo de Damas, que é o Startup TV. Eu fui convidada pela... Esqueci o nome dela. Virginia? Não, não a Virginia. A moça que me chamou... A Tiffany. Fui convidada pela Tiffany, que é uma empreendedora que tem, inclusive, projetos para mulheres empreendedoras e participa de uma ONG também de fomento ao empreendedorismo feminino. E ela ia gravar tipo um reality show de brasileiros no Vale do Silício, que é onde acontece grande parte do desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos. E a gente foi convidado para ir lá e participar, conhecer empresas, conhecer empresários, e ao mesmo tempo que gravava essa websérie. A Virginia, que era o contato da Tiffany no Brasil, me conheceu através do Jogo de Damas, gostou da minha iniciativa, me convidou e eu fui. Você acha que vocês já estão ampliando outras cidades brasileiras. Como é que vocês divulgam o trabalho de vocês? Através de assessoria de imprensa, contatos, assim, essa ampliação do projeto para outras cidades se deu por conta da minha atuação também em outras cidades. Então, facilita com a rede de contatos que é pré-existente, né? Em várias cidades do Brasil. E a gente faz divulgação através de redes sociais, assessoria de imprensa, a gente consegue bastante pauta por conta do assunto, está sendo muito trabalhado no momento. Então, a gente acaba conseguindo várias pautas interessantes para divulgar os eventos. Além dessas palestras e desses eventos, vocês prestam assessoria? Por exemplo, eu quero empreender alguma coisa. Vocês prestam essa assessoria privada? Não. A gente indica muito. A gente cuida muito para indicar, porque como a gente trabalha com isso, a gente conhece uma série de profissionais. Até a Karina estava dizendo que a gente também divulga com parcerias locais, por exemplo, com o Sebrae e outras instituições. Então, a gente conhece muita gente na área. Muitas das nossas palestrantes, elas acabam usando o evento como um espaço de... Elas divulgam conhecimento, elas não vão lá para fazer propaganda. A gente cuida muito disso, a gente entende o nosso evento como um evento de conteúdo, não como um evento de propaganda. E, ao mesmo tempo, alguns dos públicos, algumas meninas do público percebem isso, gostam e contratam. A gente tem cases incríveis no jogo de damas de mulheres que contrataram palestrantes ou que contrataram outras mulheres do público mesmo, que elas se conhecem em momentos de networking. Mas a gente hoje não presta esse tipo de assessoria. Palestrantes, no plural. Sim. Qual é o quadro que vocês têm hoje? Quantos são funcionários? Como é que vocês chamam? Não, elas participam por evento. São contratadas para eventos. Para eventos. Quantas pessoas vocês têm à disposição para isso? À disposição, como a gente gostaria. Não, a gente tem palestrantes que estão muito junto com o projeto e a gente precisa, a gente sabe que a gente chama e elas vão, até porque elas têm retorno profissional com isso e a gente ganha muito com a qualidade das palestras. Mas vocês orientam essas palestrantes para o tipo de palestra? Sim. Com certeza. A gente pesquisa muito, mas a gente passa uma orientação bem firme em relação a, por exemplo, não fazer propaganda ou como que é o nosso público, como que é o formato do projeto para que isso saia da melhor maneira possível. A gente dá um direcionamento, né? Posterior à palestra da temática que vai ser abordada, essa questão da disposição. A gente corre muito atrás até para deixar cada evento, como a gente faz evento em cidades diferentes, a gente costuma deixar o evento com a cara da cidade. Então, a gente vai em busca dessas mulheres dentro da própria cidade de empreendedoras ou mulheres bem-sucedidas na carreira dentro das respectivas cidades onde o jogo está indo. Para trazer essas mulheres e deixar a palestra, o evento com essa cara regional, assim, de cada lugar. E como é que é feita essa pesquisa? Eu sei que você conhece os vários capitais brasileiros. Como é que é feito, de repente, descobrir esta é a palestrante que nós queremos? A gente vai em busca do assunto, a gente pesquisa hoje, a internet facilita muito, a vida, o LinkedIn facilita bastante. Mas a internet pode te ajudar a ver se a pessoa é boa em palestra. Então, como eu faço quando eu trabalho com a questão de palestrantes? A Karina trabalha mais, às vezes, com a questão de fornecedores e trabalho mais com a questão de palestrantes. Que tipo de fornecedor, que tipo de coisas vocês compram, recebem, etc? Tudo, né? O nosso evento, ele tem uma característica bem interessante que as pessoas costumam elogiar muito, que é o detalhe. A gente preza muito pelo detalhe no evento. Então, tudo é criado com muito carinho, desde um bloco personalizado para o evento, até uma bolsa, uma pasta. Então, são fornecedores diversos para compor toda a estrutura do evento. E as palestrantes, enfim, hoje a gente até estava definindo a grade de um dos nossos eventos. Primeiro, existe um direcionamento de assuntos e conteúdos, né? Embora a gente sempre faça esse mix, tem uma ideia de temática e busca uma palestrante e a partir da experiência dela a gente direciona a temática. Embora a gente oriente muito e direcione muito, a gente não interfere no conteúdo da palestra dela. A gente avisa quem é o público e qual a intenção que a gente tem e a partir dali a gente dá total liberdade para que a profissional construa a palestra. Eu busco muito por pessoas que dão cursos, professores, porque normalmente já estão acostumados a falar em público. Pessoas que fizeram, palestraram em outros eventos. Também pesquiso muito, procuro por indicações, né? Conheço daí muitas pessoas também em várias capitais do Brasil, até tanto o Ida minha por causa do jogo, quanto conheço online. E eu converso com as pessoas por telefone. Tem uma questão de feeling, tem também quando a gente faz mesa redonda, a gente tem que compor diferentes personalidades e personalidades e também backgrounds profissionais. Então, a gente cuida muito disso na hora de compor. Eu acho que boa parte do segredo do jogo tem. A gente nem vai falar muito, Alain. Mas dizem que o olho do dono engorda o boi. Vocês estão presentes no que acontece, por exemplo, em Salvador, o que acontece em Curitiba? Uma de vocês está lá. Sempre, as duas? As duas? Sim, sempre. Sempre é preciso. E que tipo de... Quando é que tu fazes a palestra? Em que circunstância? Eu não palestro nos eventos do Jogo de Damas. Os eventos do Jogo de Damas, obviamente, tem a curadoria de assuntos de palestrantes e eu faço a condução e mediação de mesas. Mas palestras, no geral, são em outros eventos e eu falo sobre mulher e mercado de trabalho, empreendedorismo feminino ou economia da mulher, ou seja, as transformações na economia oriundas da entrada da mulher no mercado de trabalho. Daí, são casos à parte. Agora, eu vou à Goiânia palestrar num encontro de mulheres na tecnologia e, enfim, vou falar um pouco da minha experiência no Vale do Silício e um pouco do que eu conheço da área de empreendedorismo e tecnologia. E nessas palestras do Jogo de Damas, vocês fazem... Vocês ouvem também as mulheres, não apenas falam para as mulheres? Como assim? Elas podem se manifestar? A plateia faz pergunta, se manifesta, se expõe ou não? Não, a gente tem uma questão... Normalmente, a gente tem público grande, fica complicada essa dinâmica. Tem uma questão também que a gente já teve experiências negativas de simplesmente abrir espaço para perguntas. Às vezes, por exemplo, vai ter uma advogada falando em uma advogada na plateia e algumas coisas vão ser questão de opinião e daí pode dar alguma rixa. A gente está estudando, sim, maneiras de fazer ficar mais interativo.